Pode mudar de endereço, vira pela vez Eu sei aonde te encontrar Pode mudar de sobrenome, desligar o telefone Não tem como escapar, não Nosso amor é quente, é frio, que vem, que vai Não sabe onde chegar Eu deixo o tempo te mostrar E se quiser voar, eu sei que vai voltar Quando a saudade apertar, vai se entregar pra mim Você olhar no meu olhar, eu sei não é fim Quando a saudade apertar, vai se entregar pra mim Você olhar no meu olhar, eu sei não é fim Pode mudar de endereço, vira pela vez Eu sei aonde te encontrar Pode mudar de sobrenome, desligar o telefone Não tem como escapar, não, não Nosso amor é quente, é frio, que vem, que vai Não sabe onde chegar, não, não Eu deixo o tempo te mostrar E se quiser voar, eu sei que vai voltar Quando a saudade apertar, vai se entregar pra mim O seu olhar no meu olhar, eu sei não é fim Não, não, não Quando a saudade apertar, vai se entregar pra mim O seu olhar no meu olhar, eu sei não é fim Com o meu violão, te faço uma canção Meu canto te faz sonhar Quando a saudade apertar, vai se entregar pra mim Quando a saudade apertar, vai se entregar pra mim O seu olhar no meu olhar, eu sei não é fim Quando a saudade apertar, vai se entregar pra mim O seu olhar no meu olhar, eu sei não é fim Tchau!